Oi, tudo bem? Eu e meu companheiro Caio Ribeiro, vamos compartilhar mais um jogão com vocês. Oi, Thiago, galera, tamo junto, pra mais um jogo que promete. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. E essa é a escalação do time anfitrião. O técnico armou o time no 4-3-3, com um atacante centralizado e dois abertos. Um na direita, um na esquerda. Confira aí a escalação do time adversário. E olha a formação tática do time pra hoje. É um 4-4-2, losango. E oi! E oi! E oi! E oi! E vamos lá, tá na hora, bola rolando. Lucas. Vamos ficar de olho nesse ataque. Abriu na lateral. E enquanto ele finalizar assim, o goleirão pode ficar sentado lá atrás, admirando o estádio. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Silva. Faltou capricho, perderam a bola. Lucas. Perderam a posse de bola. Silva. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pode cruzar. Olha a bola na área. Gol, 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 gol! Gol de Peixinho. Um belo gol de cabeça. Caiu acrobático, mergulhou bonito. Bonito, mas metade do gol vai para o jogador que cruzou. Eu adoro Peixinho, esse tipo de finalização com a cabeça. Não é sempre que a gente vê esse tipo de gol. E esse especial foi fantástico. Maxwell. Lucas. Vai aparecer uma oportunidade. Mandou para o gol. Que gol! Defesa. Defesa. Vai levar perigo. De soco! Foi falta! E o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Silva. Floro Flores. Castro. Floro Flores. Floro Flores. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Floro Flores. Lucas. Maxwell. Lucas. Tem chuveirinho vindo aí e o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Recuou lá para o goleiro e a torcida não gostou não. Bola na área. Bando direto para a bola ficar em gols aqui. Bandeirinha está dando escanteio. Tinha muita gente na área. O goleiro vindo. Bandeirinha. E levou a melhor. Silva. Se jogar na área é perigo. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Recebeu e já passou de volta. Lucas. Foi bem nela. Ficou com a bola. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Castro. Saiu o cruzamento. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. 1 a 0. 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3. 1 a 0. 1, 2 a 0. 3. 2. 1. Vai aparecer uma oportunidade Mandou para o gol Que gol a defesa Bola em jogo para os 45 minutos finais O time retoma a posse de bola no meio de campo Lucas A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Lucas Varane E a bola muda de dono Próxima bola fora Vai mexer no time o técnico da casa Castro Pulque E eles perdem a bola A falta está marcada e o time pressiona o juiz querendo um cartão O jogo está parado para a substituição É um Aplausos 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 Boa noite. Lucas. Castro. Pulque. Silva. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Pegou na trave. E ele acaba com a jogada e tira de lá. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Aplausos. 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 Lucas. Pegou a bola de volta. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Floro Flores. Silva. Pouque. Castro. Cruzou. Próxima bola fora. Vai mexer o time e o técnico da casa. Substituição em andamento. Ele estava bem em campo. Será que está cansado? Deve ser isso. Aplausos. 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 Floro Flores Castro Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio Números praticamente iguais, Thiagão Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo Ele tem espaço, hein? E o gol! De empate! E a pressão acabou dando resultado, Caio E olha que eu esperava um jogo equilibrado Mas praticamente só um time está atacando Show de imagens para você Olha a repetição do gol por outro ângulo Silva Floro Flores Que tabelinha para confundir a marcação Silva Cruzamento na área E o goleiro vai lá e interrompe o ataque A bola é dele Lucas Vai pintando uma boa jogada por aqui Silva Os minutos vão passando A emoção aumentando Não tem nada resolvido por aqui Varane Varane Cruzou Cruzou mal E deu da mão do goleiro Não levou perigo Silva Silva Noro Flores Hoje ninguém levou a melhor O jogo termina em empate Um a um Um jogo equilibrado assim só poderia terminar empatado, Caio Verdade Em momento algum um dos times dominou as ações, Thiago Foi uma partida muito parelha do começo ao fim Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão Se não fosse pelo gol de empate que ele marcou O resultado podia ter sido outro Alcântico